Então vocês também sempre tiveram vontade de controlar as catapultas da Winona? Então, se vocês forem nessa página do workshop e se inscrever nesse mod que eu e a Katerine fizemos, vocês podem ir aqui na aba Engineering da Winona, e aqui está a Catapult Controller. Vocês colocam elas aqui, perto das catapultas, então aperta o mouse 2 nelas, e agora vocês têm uma mira. Então apertando o mouse 1 nessa mira, vocês fazem as catapultas atirarem onde vocês miraram. Assim vocês podem fazer as farms como vocês quiserem. Esse é o nosso mais novo mod, e espero que gostem. Olha aqui o passarinho. Até mais!